As Velhas Também eu posso dizer que não é frequente ver tanta gente a cantar Velhas Também se pode dizer que não é habitual se ver tanta gente a cantar Velhas Isto tem outra cor aqui com estas caras finas Eu hoje sou o diretor de uma casa de meninas Eu gostei da tua ideia, esta coisa não é feia Eu vou armar um negócio Gostei bem da tua ideia, esta coisa não é feia Eu vou armar um negócio Eu digo na ocasião que o Tijão Ele vai ser o meu sócio Eu digo neste serão Que o Tijão Ele vai ser o meu sócio Sem alguns aparatos Digo às pessoas ordeiras Que aqui nos regais vai ver uma casa de brasileiras E há Velhas em tantas bandas Nem sequer em casa mandas Como é que mandas aqui? E há Velhas em tantas bandas Nem sequer em casa mandas Como é que mandas aqui? Tens quatro velhos direitos Mas para olhar para os defeitos Primeiro olha para ti Tens quatro velhos direitos Mas para aportar os defeitos Primeiro olha para ti Desculpem que eu me liseu As cantigas que preferem Que aqui salvar como eu Nem sequer as velhas o querem Uma velha de São Bartolomeu Em sua casa recebeu O presidente da China Uma velha de São Bartolomeu Em sua casa recebeu O presidente da China Estalou ovos que a pata pôs Cozeu dois tachos de arroz Vês-lhe uma comida fina Estalou ovos que a pata pôs Cozeu dois tachos de arroz Vês-lhe uma comida fina Mas ele fez mau papel Na terceira a falar chinês Se tivesse ido para São Miguel Sempre entendia E aí já para eles Deixei falar o Ibizinho Agora canta imaginho Eu é que sou o teu amigo Eu é que sou o teu amigo Deixei falar o Ibizinho E agora canta imaginho Eu é que sou o teu amigo Ele está naquela ponta Mas a gente o que desconta Ele para a gente é um castigo Deixá-lo estar naquela ponta Que ele para a gente já não conta É apenas um castigo Ele falou Uma menina Num lugar que sabia Talvez estas meninas Era coxinhas Que ele sentia Uma velha me contou Que aquele Bruno ficou Paralisado dos braços Uma velha me contou Que aquele Bruno ficou Paralisado dos braços Quando era para orinar Alguém tinha de ajudar Para evitar embaraços Quando era para orinar Alguém tinha de ajudar Para evitar embaraços O Carlos aguentava a brilha Porque assim era melhor O Tiago abria a braguilha E o João ao pormenor Eu abri do meu alforjo Um hospital em São Jorge Da cabeça aos pés Eu abri do meu alforjo Um hospital em São Jorge Da cabeça até aos pés E eu de lá fazia parte Mas a minha arte Era só fazer bebés Eu de lá fazia parte Mas só a minha arte Lá era fazer bebés Se fossem americados Eram do Bruno Se fossem olhos rasgados Eram caldos japoneses E o Willy E desceu ao falar que um homem para orinar pede um antemão e pesterda. Não tens nenhuma, tens duas, se calhar grimprestas duas, se calhar não custa nada. Não tens uma, tu tens duas, se calhar grimprestas duas, isso não te custa nada. Eu vou-me botar da frente e talvez te convidarem, vou-me fingir de doente e lhes eu põe-manjar. Conheço duas velhas pretas que também usam muletas, como o tio João. Conheço duas velhas pretas que também usam muletas, como o tio João. Vieram ambas de Angola, só que uma toca viola e a outra é violão. Dizem que o tio João que tem um instrumento feio e que o seu violão já reventou a corda do meio. Eles olhando para a idade dizem coisas que é verdade, eu não os vou desmentir. Eles olhando para a idade dizem coisas que é verdade, eu não os vou desmentir. E tu do norte pequeno se tem daí só veneno, eu não te deixo a breguilha abrir. E tu do norte pequeno é todo cheio de veneno, eu não deixo a breguilha abrir. O meu está tocido que agora não tem carelos e agora está escondido entre meio dos problemas. Há uma velha boazona que dizem que ela é dona de uma rede de restaurantes. Há uma velha boazona que dizem que ela é dona de uma rede de restaurantes. É uma velha ordeira porque ela é cozinheira e estes são os ajudantes. É uma velha ordeira porque é a cozinheira e estes são os ajudantes. O João goza abacates e este só faz em salmouras. O Tiago corta tomates e o granudo descasca cenouras. O Guia vim de São Miguel para mostrar um bom papel, veio fazer um negócio meu. E eu que sou um cozinheiro importante, veio abrir um restaurante aqui em São Bartolomeu. Vou dividir em molde fino, não quero que tu me mates, fica com o pepinto com a saca dos tomates. Uma velha do continente, veio trabalhar para o ambiente, mas o Jus é Eliseu. Uma velha do continente, engenheira do ambiente, foi trabalhar com o Eliseu. Mas o que mais se detesta depois de fazer a festa, vejam o que aconteceu. Depois de fazer a festa, a preservar a floresta, vejam o que aconteceu. Ela diz que não se inquieta muitas vezes antes que liberar. Que o Eliseu se inquieta para aguentar o pau no ar. As velhinhas da terceira são como rosas na roseira, são como o das melhores flores. Peço a todos que aqui estão, palmas ao tio João e também para os tocadores. Faço os meus investimentos para ganhar a minha renda. Se alguém quer comprar jumentos, estes três estão à venda. Que ouve deixar aquela canada, se eu te apanho uma falha, vem tudo logo em sina. De�를 deixar essa canada que eu te apanho uma falha, Vem logo todos em cima E mexem muito comigo Como material antigo Não tenho matéria-prima E mexem muito comigo Como material antigo Não tenho matéria-prima Eu é que vou deixá-los E mandá-los para outra zona Para a quinta dos covales De João Carlos Pambuna